Oi gente, meu nome é Mariana Jordão e eu sou dona da Dorri Gastronomia e hoje a gente vai fazer junto um arroz de bacalhau. E pra essa receita, hoje a gente vai precisar de cebola triturada, pimentão vermelho, tomate, alho, o bacalhau, arroz, azeitonas, tomate cereja, uma pitadinha de sal, alecrim e o nosso tempero especial que eu já ensinei da paella. A gente também leva no arroz de bacalhau. Então vamos começar nossa receita. Primeira coisa, obviamente, acendendo o fogareiro. Então a gente inicia aqui com azeite. Azeite de oliva normal, não tem segredo. O ser arroz de bacalhau a gente não economiza no azeite, não. A gente coloca a cebola triturada, dá aquela espalhada. Lembrando que é importante ela ficar 100% em contato com a panela. Logo depois, o pimentão vermelho triturado. Lembrando que esse prato é importante sempre fazer em fogo baixo. A gente não coloca fogo alto porque a gente não quer correr o risco de queimar nenhum ingrediente. Então esse início é sempre importante ficar de olho, porque é aquela questão do fogo. Cada fogão, fogareiro, cooktop tem uma tensão diferenciada, então você precisa ficar de olho. Nesse caso aqui, nossa cebola já começou a dourar e o pimentão também. Ele já tá começando a perder a água dele. E o que a gente faz? Já pode misturar tudo. A gente não mistura antes porque a gente quer que eles cheguem na forma ideal sozinhos, sem influenciar. Então por isso que a gente faz eles separados e depois a gente junta. O importante é o seguinte, no momento que você juntar o pimentão, você vai ver que ainda vai ter água. Lembrando, a gente não quer água nesse prato. Então vamos deixar secar mais um pouquinho. Secando a água, a gente entra com o tomate, tomate triturado. Lembrando que o tomate também é conhecido por ter muita água. Então você, naquele esforço de retirar a água do pimentão, a gente vai ter que ter o mesmo esforço com o tomate. Mistura tudo, sempre espalhando todos os ingredientes pra todos terem contato com o fundo da panela. E aguardar secar essa água. Pronto, com a água secando, você abre aquele espacinho no meio. Aqui vai entrar o alho. Vamos esperar secar um pouquinho mais essa água. A gente faz esse buraquinho aqui, é uma caminha pra ele. Coloca o alho com a salsinha e pode regar no azeite. Enquanto tá secando o restante da água lateral e o alho vai começar a dourar, a gente entra com o nosso tempero especial. Lembrando que essa porção é pra seis pessoas. Então a gente vai fazer a medida pra duas. No caso aqui tem que ser no molhômetro, gente. Então, fazer uma porção pra duas pessoas. Com o alho já douradinho, a gente faz aquela mistura. Mistura todos os ingredientes. Mistura bem o tempero. Lembrando que essa mistura precisa estar 100% em contato com a superfície da panela. E agora a gente vai entrar com o bacalhau. Mistura tudo. Você vai começar a sentir o cheirinho de bacalhau. Esse vai ser o seu time. Quando você começar a sentir esse cheiro, é a hora de entrar o arroz. Tudo bem misturadinho. Lembrando que é arroz de bacalhau. Mas a gente gosta de sentir aquele gosto de bacalhau bem forte. Então, na hora de fazer a seleção do bacalhau, não fique preocupado na gramatura. Pode caprichar. Quanto mais bacalhau, mais gostoso. A gente aqui em média usa por volta de 180, 200 gramas por pessoa. Isso fica um arroz de bacalhau bem gostoso, bem recheado. Uma delícia. Mais que isso, aí já não vai ser arroz de bacalhau. E menos que isso, só o gosto do arroz que vai sobressair. Então, essa média é o ideal. Pronto. Com tudo misturado, todos os ingredientes em contato com a superfície da panela. A gente vai pegar aquela água que a gente salgou o bacalhau. Lembre-se, não joga fora essa água. Essa água é muito importante, que é a água que a gente usa pra fazer o bacalhau. A gente vai pegar aquela água que a gente salgou. Vai usar ela pra fazer o nosso arroz. Dá uma olhada pra ver se tem algum ingrediente fora da água. Importante estar todos submersos. E no momento que começar a borbulhar, a gente entra com tomate cereja. O ideal é mais ou menos uma média de dois tomates, três por pessoa. Ele dá um gostinho especial no prato. Então, se for um tomate cereja muito grande, dois. Se for dois pequenininhos, você pode botar de três a quatro. Em alguns pratos, as pessoas gostam de colocar o tomate inteiro. A gente já gosta de deixar ele mais picadinho. Então, nesse caso aqui, eles estão picadinhos. Você dá uma leve misturada nele, pra ele não ficar concentrado. E agora é só aguardar. Secar essa água. Quando você observar que a água já tá bem mais sequinha, o arroz tá subindo, tá aparecendo mais, a gente pode entrar com as azeitonas. Azeitona sempre preta, pela tradição do prato. Os portugueses sempre usaram a azeitona preta, então a gente não vai fugir dessa tradição. Lembrando, azeitona sem caroço, né? A gente não quer que ninguém quebre o dente. A gente dá uma leve misturada. Lembrando, tem que ser leve mesmo, porque se a gente faz uma mistura um pouco mais forte, o arroz fica empapado. Então é só pra azeitona entrar um pouquinho mais no recheio do arroz. Com a azeitona já em contato 100% com o recheio, agora é só enfeitar. Deixar um pouco mais harmônico os tomates com a azeitona. A gente pode ir misturando assim, evitando o máximo de mexer no arroz, pra ele não ficar empapado. Como a gente fez o processo pra dessalgar o bacalhau, é sempre importante você ir mantendo o controle do tempero do prato. Então nesse caso, sempre reserva de 5 a 8 gramas de sal, pra você poder controlar. Pega um garfinho, um garfinho básico, pega um pedacinho. Lembrando que é bom você pegar um pouquinho de arroz com um pouquinho de bacalhau. Unir os ingredientes pra você realmente ter noção do tempero. Você pega um pedacinho do bacalhau, um pouquinho do arroz e experimenta. Se você sentir que tá necessitando um pouco mais de sal, só ir controlando. Repara que a gente não colocou o sal no início, porque é só nesse momento aqui, já praticamente na finalização, que a gente tem noção do real tempero do prato. Então é nessa fase aqui que a gente sabe se precisa de mais sal, se precisa de menos sal. É sempre bom já deixar reservado pra você colocar no final. Aí você pega um outro garfinho. Já observa aqui que a água tá secando. Você abre o arroz, você vê que a água não tá voltando como deveria voltar. Ou seja, a água já tá sendo totalmente seca. Nesse caso, chegamos na finalização do prato. A gente coloca no fogo mínimo do mínimo, quase apagando mesmo. E agora é a parte que todo português gosta. A gente vai regar sem dó com azeite. A gente gosta do bacalhau com bastante azeite. E no toque final da Duhi, que a gente gosta bastante dos nossos pratos, colocar um raminho de alecrim, que dá um cheirinho especial e fica prontinho o seu prato. Uma delícia, saboroso, cheiroso e muito bonito. E esse é o arroz e bacalhau Duhi. Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem aprender um outro prato da Duhi ou alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar todo o conteúdo que a GPS tem a oferecer. E não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar todo o conteúdo que a gente gosta de ver.